Olá, vamos para mais uma atividade para aprender a relacionar as frações e facilitar o cálculo das porcentagens. Na atividade de hoje, o que nós vamos fazer é aprender a achar uma fração equivalente para poder encontrar aquela fração que é correspondente à porcentagem. Então veja só, aqui nós já temos um exemplo, porcentagem 100%, aqui o 100%, vou pegar aqui uma canetinha para a gente conversar melhor. Então aqui a gente tem o 100%. 100% significa que eu dividi o inteiro em 100 e tomei 100, então nós temos 100 centésimos. Simplificando isso, eu divido as duas, o numerador e o denominador pelo mesmo valor, cortando os zerinhos aqui, eu divido por 100 e aí eu tenho um inteiro. Um inteiro é uma fração equivalente a 100%. Vamos ver outro caso. Então aqui, 50%. 50% significa que eu tenho 50 em 100 ou 50 centésimos. Eu posso dividir por 50 o numerador e o denominador. 50 dividido por 50 é igual a 1. 100 dividido por 50 é igual a 2. Então 1 meio é a fração irredutível. 50% é igual a 50 centésimos também, mas nós vamos simplificar para ficar mais fácil saber que é igual a 1 meio. Bom, esse é o segundo vídeo de uma série onde eu já comecei a te ensinar isso. Então se você quiser ver o vídeo anterior, será bom para entender também. E se você quiser imprimir as atividades para fazer, eu vou deixar o link do PDF na descrição do vídeo. Vamos lá. 20% 20% Significa que a cada 100 eu tenho 20. Ou seja, eu dividi o inteiro em 100 partes e peguei 20. 20 centésimos. Qual que é a fração equivalente, a menor fração, a fração irredutível que é equivalente a isso? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 20. 20 dividido por 20 é igual a 1. 100 dividido por 20 é igual a 5. A fração irredutível que é equivalente aqui a 20% é 1 quinto. Mais um caso, vamos lá. 25% 25% Significa que eu tenho 25 em 100. Ou seja, eu tenho, eu dividi, né? Lá na fração, como é que a gente faz? Estou fazendo as frações deitadinhas aqui, eu vou fazer um inter para você ver. A gente divide um inteiro em 100, então nós temos centésimos. E colorimos 25. Então, 25% é igual a 25 centésimos. Posso simplificar isso dividindo por 25. 25 dividido por 25 é igual a 1. Eu tenho que dividir o denominador também pelo mesmo valor. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, a fração irredutível que é equivalente a 25 centésimos, que é equivalente a 25% é 1 quarto. Aqui, nós temos mais um caso. Vamos lá. Divide mais, peraí. Pronto. 75% Significa que em 100 eu tenho 75. A fração, então, seria 75 centésimos. Por quê? Eu dividi o inteiro em 100, pintei 75. Aqui não vai caber com a minha letrinha. 75, vamos ver. Se... Tenta... E... Cinco... Ah, coube. 75 centésimos. A fração equivalente, então. Se eu dividir... Se eu dividir aqui 75 por quanto que eu posso dividir 75, hein? Será que eu posso dividir 75 por... Quanto é que tem que dar? Vamos pensar. Ai, ai. Se eu dividir 75 por... Ih, gente. Se por 75 não dá. Eu vou ter 3 quartos. Eu vou dividir por 25, então. 75 dividido por 25, eu vou ter 3. 3 quartos é a fração equivalente a 75 centésimos, que vai representar os 75%. No próximo vídeo, nós vamos resolver alguns problemas. Agora, vamos prestar atenção como é que a gente pode usar o nosso dinheiro para nos ajudar com essas porcentagens. Veja só. Nossa moeda é o real. O real, ele se divide em centavos. Então, um inteiro, 100% é um real. Mas ele se divide em centavos. O centavo é a centésima parte de um real. Portanto, um real equivale a 100 centavos. Então, veja só. A moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos, ela é um décimo do real. Nós precisamos de... Oh, desculpa, eu fiz errando. Um décimo seria ali, ó. Espera aí. Nós precisamos... Então, 10 centavos é 10% de um real. Nós precisamos de 10 moedas... De 10 centavos para formar um real. Ou seja, cada moeda de 10 centavos corresponde a um décimo do real. Ou seja, 10%. Vamos lá. 25 centavos. 25 centavos é 25% de um real. Nós gastamos 4 moedas de 25 centavos para formar um real. Ou seja, 25 centavos é um quarto de um real. E a moeda de 50 centavos? Ela corresponde a 50% do real. Nós usamos 2 moedas de 50 centavos para fazer um real. Ou seja, ela corresponde a um meio do real. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja aprendendo muito. E que essa série esteja te ajudando a facilitar os cálculos. Se você gostou, é importante que você curta. E compartilhe com outras pessoas que precisam aprender isso também. Se quiserem imprimir a atividade, tem um link na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima.